Música Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa Estúdio Mais, o programa de Clay Silva, aqui na TV Brusque. Hoje recebendo mais uma vez o Dr. Jonas Sebastiani, ele já esteve aqui no programa, eu não me recordo se foi umas duas vezes talvez, o Dr. Jonas é médico do trabalho, medicina do trabalho. Tem uma empresa chamada Consumed, que agora está lançando um serviço que já está em funcionamento, um serviço aqui para Brusque e também para a região São João Batista, Itajaí e a nossa região aqui de Brusque, Babiruba, Botoverá. É o Consumed Express. Dr. Jonas, é um prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado pelo convite novamente, agradeço essa oportunidade de esclarecer um pouquinho sobre esse novo serviço, sobre esse novo recurso para a saúde dos brusquenses e daquelas municípios presenciais a essa região e em seguida também na região, nas cidades próximas de Itajaí e de São João Batista também. Qual é a filosofia, qual é o espírito dessa prestação de serviço na área médica? Bom, como a maioria das pessoas sabe, a Consumed é uma empresa que tem como seu foco a medicina do trabalho e que em algum momento nós identificamos que havia um hiato, existe uma brecha no mercado para que se trabalhasse com também uma espécie de pronto atendimento, mas na verdade não seria a denominação adequada. Nós fomos estudar, inclusive, a questão legal de qual a denominação adequada para a gente poder encontrar uma formatação de um serviço que atenda pessoas que têm problemas de saúde que não são considerados emergenciais ou urgentes, mas que de alguma forma os desconfortos que as pessoas estão passando são relevantes ao ponto que elas queriam um atendimento o mais ágil possível. E esse espaço, esse nicho específico de mercado não estava sendo atendido. As pessoas que têm problemas de saúde com um acidente, algo mais grave, têm pronto-socorro para isso. Aqueles que têm problemas crônicos, do tipo problema de pressão alta, diabetes, tireoide, têm condições de eletivamente marcar conselhos especialistas, seja de maneira particular ou por convênio, plano de saúde. Mas o atendimento específico para quem tem um problema de dor de garganta, quem está com uma dor de barriga, quem deu um mau jeito nas costas, quem está com algum desconforto, que não se enquadra em nenhum desses requisitos anteriores, desses nichos específicos, fica um pouco desassetido. Tem que criar, tem que, digamos, se adequar às circunstâncias desses serviços que hoje existem. Então, nós queremos um serviço que se adecue às necessidades desses pacientes. Esse nicho do mercado é um nicho que está sendo averiguado agora ou ele já existe em outros estados, outras cidades, essa demanda já é grande? É. Há algum tempo já nós estávamos refletindo sobre essa possibilidade de trabalhar, não só com o Medicina do Trabalho, não só com as empresas, mas também atendendo a população em geral, independentemente de estar ou não vinculada a alguma empresa. E aí, para a nossa surpresa, ou não, na verdade, as ideias surgem quase que simultaneamente em vários lugares do planeta. No Brasil, hoje já existe, principalmente em São Paulo, alguns serviços semelhantes, principalmente o Dr. Consulta, alguns mais conhecidos. Só que a nossa ideia, e isso é uma importante felicidade, é que a gente crie algo que seja mais adequado para a nossa região e, sem querer, obviamente, questionar ou criticar os outros serviços que existem no Brasil, a nossa intenção é sempre buscar algo que tenha como foco o paciente, com bom atendimento, com ética em relação à questão profissional, seguindo as normativas do Conselho Regional de Medicina e Conselho Federal de Medicina, mantendo uma remuneração adequada para os médicos que trabalhem conosco. Então, realmente, abranger todo o contexto relacionado ao bom atendimento, à ética, à agilidade, ao atendimento com o humanismo, buscando realmente focar no ser humano e nas suas necessidades naquele momento. Quando se fala em não é urgência nem emergência, e são aqueles problemas, sei lá, a dor de cabeça, que não se sabe qual é a causa, o resfriado que precisa, muitas vezes, também, em aerométrica, eu acho que o cidadão tem essa preocupação, está com o resfriado forte, está com uma gripe, às vezes o resfriado é chamado de gripe também, que são diferentes. 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 Essa é a ideia de atendimento para esse tipo de situação. Isso mesmo. Agora, por exemplo, é necessário ter um agendamento com uma certa antecedência, ou esse atendimento pode ser em que horário? Então, a nossa ideia, dentro desse preceito básico da agilidade, é que a gente consiga no mesmo dia. Obviamente que, como não é uma emergência, não é naquele instante, do tipo, cheguei e serei atendido. Pode até acontecer, mas, a princípio, o acesso vai ser prioritariamente pelo WhatsApp, então nós temos já a divulgação desse número do WhatsApp que vai ser usado especificamente para isso. Então, entra pelo WhatsApp, identifica qual o horário que é mais conveniente para si e qual é o disponível da clínica. Frisando, não são atendimentos de urgência, portanto, a pessoa pode esperar uma hora ou duas, mas não precisa ficar esperando dentro da clínica. Ele vai chegar na hora que for marcada e naquela hora vai ser atendido. Essa é a vantagem. Ele vai ter no mesmo dia ou, digamos que ele entra em contato no final de um dia, dificilmente naquele mesmo dia terá, mas no início da outra, no dia posterior, terá. Então, um horário que seja o mais conveniente dentro das possibilidades lógicas de qualquer serviço, mas com muito mais agilidade do que para daqui a uma semana ou daqui a 72 horas. É bem mais rápido do que isso. Para que aqueles desconfortos que são bastante desagradáveis, como tu falaste, um quadro gripal, agora nessa alteração de temperatura, início de inverno, quanta gente está gripada, quanta gente tem um quadro febril de origem específica, ou pelo menos desconhecida até então, que muitas vezes vai usar a farmacinha de casa ou vai buscar o recurso de uma farmácia, com um balconista, com um farmacêutico, que por mais que tenham boa vontade, não vão poder fazer um bom exame físico e fazer um diagnóstico mais aprimorado. Então, a chance de erro é maior do que a gente consultando e tal. Então, sendo dentro de um valor acessível, dentro do que aquilo a pessoa quer, com a agilidade que a pessoa quer, eu acho que é bastante viável mudar um pouco esse modo desoperante de buscar se automedicar ou um recurso na farmácia, e ir num consultório, que vai te dar um diagnóstico mais preciso, uma posologia adequada, um remédio que vai resolver o problema. Quando se fala em valor acessível, o que significa isso? O valor de 100 reais, esse é um valor redondo, ou seja, a gente pensou em fazer 90 ou 99, mas como não trabalhamos com essa coisa de 1,99, são 100 reais. Nós identificamos que é um valor que no mercado é viável para ser operado e que podemos cumprir nossos custos. Ainda mais que a gente vai trabalhar hoje com a mesma estrutura que a própria Consumédia já apresenta, que é uma estrutura já superdimensionada e que tem condições de atender mais essa demanda. Quem é esse grupo de médicos que vai estar à disposição da comunidade de Brusque e de região? Na verdade, é o mesmo grupo que atende a Consumédia corporativa. Quando eu falo isso, até no sentido de existem especialistas nesse meio? Muito bem colocado. O único especialista que vai atuar nesse momento sou eu, que é o médico do trabalho. Os demais são generalistas, médicos que têm a sua formação de graduação, mas sem uma especialização específica. Então, eles vão poder atender, como qualquer médico dito clínico geral, embora essa tecnologia não seja adequada, ele pode atender diversas áreas. É óbvio que ele não vai se aventurar, por uma questão de postura, de retidão, de conduta, em tentar resolver um problema que não é da sua capacidade. Mas a grande maioria dos problemas desses que a gente está abordando agora, esses de corriqueiros, do dia a dia, não precisa do especialista. Uma pessoa que está com uma gripe vai ter que ir a um especialista, um otorrino? Não é obrigatório isso, não é o mais comum. Uma pessoa que está com um mau jeito, praticou um esporte, ajudou na tarefa doméstica, se machucou, teve uma dor, uma dor muscular, pode ser atendido, não precisa de um ortopedista marcado daqui a 15 dias ou mais. Então, nós não queremos também ingressar na área dos demais colegas, mas isso sempre foi assim, existem serviços que não são uma triagem, mas atuam diretamente e resolutivamente nos problemas mais corriqueiros, para isso que existe, digamos, a denominação clínico geral, ou essa área mais abrangente que não requer uma especialização específica. E, claro, se houver alguma situação que foi identificada pelo médico, que não seja da sua alçada, que é a necessidade de uma investigação mais aprofundada, vai ser feito encaminhamento. Da mesma forma que a gente vai poder pedir exame, se for necessário, ele vai ter até 30 dias para retornar com esse exame, sem custo adicional, mas já vai sair medicado, já vai ter um início de o seu tratamento, a atenuação do seu sofrimento. Então, é algo que não é reinventar a roda, é usar o bom senso, os recursos disponíveis, para bem atender uma população que está carente hoje desse tipo de serviço. Tanto é que, ainda dentro do meu programa na Rádio Cidade, recentemente nós colocamos um dado, que a imprensa tomou conhecimento, num relatório passado pelo Hospital de Azambuja, de que 90% dos atendimentos lá no ambulatório não são atendimentos de emergência e urgência, são atendimentos de postos de saúde, aqueles, como foi dito aqui, corriqueiros, e que em função da falha do sistema público de saúde, que infelizmente, por mais que se invista e se tenha boa vontade e se faça um gerenciamento, não se consegue alcançar a demanda, que é maior do que a oferta, 90% desses atendimentos, e que levam, segundo o hospital, em média, 3 a 4 horas para serem atendidos. Quer dizer, alguém que vai num hospital e tem uma certa, para ele, para aquela pessoa, é uma urgência ser atendido. Para ela é uma urgência. Pode não ser para o sistema, mas para ela é levar 4 horas ou 3 horas para ser atendido, é complicado, ou mais até, né? E, na verdade, disso não decorre um erro, digamos assim, do pronto-socorro, porque ele realmente não foi feito para aquilo, não foi para esse tipo de atendimento. É algo que se der um tempo, vai atender. Eu fui médico da emergência do Zambuja durante cerca de 10 anos, então posso testemunhar do quanto existe esforço para que se faça um bom atendimento, mas que a gente tem que, lamentavelmente, fazer algo muito chato, que é triar, que é selecionar. Selecionar ser humano é sempre algo muito desagradável para quem não gosta de brincar de Deus. Às vezes, a situação é mais grave ainda para o pessoal. Quando tem mais de um que está realmente grave, um acidente, por exemplo, com vários feridos que você tem que definir quem vai atender primeiro, isso é uma coisa que é desumana e não é nem um pouco agradável. Pelo menos, nunca me senti confortável nessas situações. E o nosso serviço também vem para desafogar um pouco esses atendimentos. Pessoas que têm condições de investir em 100 reais, ao invés de ficar tomando espaço de alguém que está precisando com mais urgência ou mesmo ele sentindo esse desconforto de ficar lá, aguardando, isso eu posso investir. Eu posso bancar esse custo para poder resolver o meu problema. Então, vai ser bem prático. Nós temos a intenção de criar mais unidades em seguida, assim que a gente formatar esse modelo com maior precisão, porque começa em Brusque e a gente vai identificar quais são as necessidades de melhorar, de aprimorar o modelo. Em seguida, instalaremos também em Itajaí, posteriormente em São João Batista e a gente espera que até o final desse ano, na temporada de verão, já tenhamos uma unidade exclusivamente de atendimento chamado Pronto Consulta, que é essa denominação que a gente criou, da Consumente Express, em Balneário e Camboriú, possivelmente Joinville, depois São José. Queremos ampliar, buscar esse serviço e se tornar mais frequente, mais acessível à população. Estou conversando com o Dr. Jonas Sebastiani, nós vamos ao intervalo comercial e, na sequência, voltamos com a segunda parte do programa Estúdio Mais, o programa de Rlei Silva. Programa Estúdio Mais, o programa de Rlei Silva, conversando aqui com o Dr. Jonas Sebastiani, médico do trabalho. É o primeiro tempo aí do programa, até uma curiosidade. O senhor falou, Dr. Jonas, em, às vezes, quem está num pronto-socorro tem que fazer uma escolha. Essa escolha, naturalmente, ela já chega lá da triagem. Tem uma equipe que faz isso. Mas e num momento, assim, de tragédia, numa noite, ou num dia que chega uma, duas ou três pessoas acidentadas? Desse tempo que trabalhou no Azambuja, chegou a passar por isso? De ter que olhar e fazer uma escolha? Não, eu vou atender esse primeiro e deixar isso aqui para depois, porque teve isso a sua vida, já, profissional? Quem trabalha em emergência e trabalha por tantos anos quanto eu, não tem como não ter passado por essa situação incômoda, assustadora, e que a gente preferia não ter passado, não. Não ter essa decisão, tomar decisão, tomar essas decisões. Esses são critérios técnicos, científicos. Nessas situações, a gente tem que, na hora, automaticamente, tomar algumas decisões. Claro que, no momento, por exemplo, eu era o único médico, temos uma equipe também de enfermagem, competente, que trabalha em equipe. Então, a gente conta com eles para a gente fazer vários atendimentos ao mesmo tempo. Então, existem alguns critérios, por exemplo, qual é a gravidade do problema, quem está mais grave é atendido primeiro. Essa avaliação, uma avaliação que tem que ser rápida para poder priorizar não só quem vai ser atendido primeiro, porque não tem esse primeiro, você atende de um, enquanto a enfermagem já está preparando o outro. Então, quando você está fazendo o primeiro exame, identifica que tem, por exemplo, que tem que pegar um acesso venoso, que tem que botar um oxigênio, que tem que fazer um eletro, tu já determina isso enquanto já vai atendendo o outro. Então, tu faz vários atendimentos ao mesmo tempo. Então, não chega exatamente a ser alguma escolha de Sofia, alguém que vai morrer, que não vai. Isso não se faz. Mas a gente vai manejando os casos simultaneamente e, claro, que vai ter que dar mais atenção para quem tiver mais gravemente afetado, comprometido. Voltando aí no Consumed Express, que é esse atendimento ambulatorial, que é esse atendimento mais para casos de menor gravidade. Doutor Jonas, quando se necessita ou quando se observa alguma situação que é necessário exames para que o médico tenha uma... Como é que é feito isso? Um preceito fundamental que todas as faculdades de medicina deveriam priorizar e acho que a maioria delas ainda faz é que o maior aliado do médico é o exame físico e a anamese. Então, o exame complementar já tem esse nome, não é por acaso, porque ele complementa o exame físico e a anamese. Ou seja, todo paciente deve ser tocado no bom sentido, no bom sentido de examinado. Eventualmente, claro, tem situações que são de origem emocional, de que uma pessoa tem um problema psiquiátrico, não há necessidade de fazer o exame físico. Mas, quando existe alguma patologia de origem física que tem que ser examinado, e boa parte do diagnóstico, a grande maioria, a maior parte dele tem que ser resolvida ali, na base do exame físico e da anamese. A anamese é aquele questionamento que se faz para poder identificar informações que possam ser úteis para a elucidação diagnóstica. Então, com isso, a gente chega muito próximo do diagnóstico. Às vezes, tem alguma dúvida e aí a gente lança a mão de recursos complementares, exames de imagem, exames ambatoriais, que muitas vezes são extremamente úteis. Mas, eu acho que está na hora de reverter um pouquinho aquela ideia de que o bom médico é aquele que pede muito exame. A princípio, o bom médico é aquele que faz um bom exame físico, aquele que ouve o paciente. Ouve no sentido de identificar quais são as perguntas e as respostas mais necessárias para que se faça um bom diagnóstico. E isso, lamentavelmente, cada vez é menos frequente. Não sei se isso é uma questão cultural, que os próprios pacientes, às vezes, sentem mais seguros de fazer exames complementares, mas eu acredito que nenhum médico pode se afastar dessa sua principal missão, que é um bom exame físico, uma boa anamnese. O atestado de comparecimento, a declaração de comparecimento e o atestado médico, como é que vai funcionar isso? Como é que já está funcionando? Então, isso foi muito importante na prática médica e nesse serviço que nós já estamos operando, é claro que vai ser algo que vai ocorrer diariamente. as pessoas que, quando tem um problema de saúde e vão consultar, às vezes estão incapazes para o trabalho devido a esse problema de saúde. Então, é muito importante que a população saiba e os colegas médicos que não vai ser uma fábrica de atestado. Claro que também não vamos negar atestado quando houver necessidade, mas é uma coisa muito simples, muito mais corriqueira, como a gente está falando antes, do que pode parecer. Nada de complexo fazer uma avaliação, verificar se aquela patologia que foi identificada, ela é limitante ou incapacitante. São dois conceitos básicos. O que é limitante? Algo que é desconfortável, mas que não impede exercer a sua profissão. Algo que é incapacitante, algo que é tão relevante ao ponto de que ele precisa de repouso. Seja porque ele precise disso para se recuperar ou porque esse repouso se decorre de um risco acentuado de exercer aquela profissão. Digamos que a pessoa não está com um problema ortopédico importante, é um problema, digamos, de gripe ou que está tendo que usar algum remédio que dá sonolência. Ele vai operar, por exemplo, uma máquina ou vai dirigir um veículo. Então, o próprio remédio dá efeito colateral que impede ele de executar aquela tarefa. Ponto. Então, ele tem que receber atestado. Então, esse contexto é facilmente avaliado pelo médico e não precisa ninguém dizer para ele se precisa quantos dias ou se precisa algum dia. Então, todo paciente tem direito, isso é fato, a receber uma declaração de comparecimento. ou seja, se ele não está incapaz para o trabalho, se ele está apto ao trabalho, então ele vai receber além da receita ou, não sei se, ele vai receber uma declaração de comparecimento. Isso vale, vale sim para as empresas a fim de identificar que não houve uma conduta incorreta do funcionário no sentido de simplesmente faltar para o que resolveu não ir naquele dia. não foi self-service se ele resolveu voltar para o que quis. Não, ele estava doente. Ele não pode receber nenhum tipo de advertência de punição por ter faltado. Ele está, de alguma forma, de satisfação para o seu empregador de por que ele faltou. Mas, nesse dia, ele não vai ser abonado. A não ser que exista uma política de saúde da empresa que tenha uma consideração diferente do que a legislação exige. Agora, se ele receber um atestado de doença é compulsório, ele vai receber a liberação daquele dia. Salvo, se esse atestado for avaliado por um outro médico do trabalho, que seja o que acompanha o coordenador do PCMSO daquela empresa ou o examinador, médico examinador daquela empresa e que identifique que ele tem possibilidade de trabalhar porque, na percepção dele, a tarefa que ele executa não gera um risco adicional ou que ele não está incapacitado para aquela tarefa. A credibilidade de uma empresa como a sua, que já está no mercado há bastante tempo, se mantém justamente em função dessa seriedade porque pode existir no mercado pessoas vendendo o atestado. Como é que se trabalha isso no meio profissional? Existe uma fiscalização para isso, doutor? Já mudou muito isso aqui em Brusque? Eu vejo isso como algo meio sazonal, sabe? Dependendo do período, tem períodos eleitorais, por exemplo, que aumentam a quantidade de atestados, não sei exatamente porquê, e também existem colegas que às vezes relaxam um pouco no sentido de que é mais fácil dar atestado que explicar que ele pode trabalhar e tal, e às vezes até para fazer uma questão de marketing, de boa vizinhança com o paciente, então tá, tá precisando atestado e tal. Só que a gente tem que exercer nossa profissão na sua plenitude do ponto de vista ético, né? Então, da mesma forma que eu tenho que ser muito correto, muito rigoroso no diagnóstico, na decisão terapêutica, também tem que ser nos documentos médicos, como é o caso, por exemplo, do atestado. Então, o atestado é um mal necessário, é parte do ato médico. Então, como eu disse, eu acho muito simples só a pessoa pensar, o médico, olha, identifica essa patologia é incapacitante ou não. Se é incapacitante, é atestado, não é declaração de comparecimento. Ponto. A tua pergunta em relação à fiscalização, na verdade, se existir alguma denúncia junto ao nosso órgão regulamentador, corregedor, que é o Conselho Regional de Medicina, haverá, obviamente, alguma investigação. Se tiver uma denúncia de que alguém está se utilizando de má fé na emissão de atestados, quer seja por um caso isolado ou por uma prática recorrente, de abuso desse tipo de documento. Então, claro, aí o Conselho é o órgão indicado para tomar essa providência, essa investigação e qualquer pessoa, qualquer consumidor, no sentido de qualquer paciente, pode entrar em contato com o Conselho, fazer sua denúncia e buscar um esclarecimento do Conselho. Dentro ainda do trabalho desse sistema Consumedi Express, criança, que aí nós temos uma situação aqui em Brusque já bem complicada em relação a isso, a partir de que ano é atendido, como é que vai trabalhar isso também em relação às crianças? O mesmo conceito que norteia nossa conduta em relação a não serem especialistas que vão atender esses pacientes, isso também ocorre para a pediatria. Nós, por um critério interno da clínica, definimos que o atendimento será para crianças a partir de 8 anos de idade ou mais de 30 quilos. Porque a partir dessa idade ou desse peso já se pode tratar com medicamentos basicamente de adultos. Sem contar também que uma criança de 8 anos já pode se expressar de maneira mais adequada, mais elucidativa acerca da sua doença, claro que sempre acompanhada dos seus pais. mas já se torna algo menos complexo do que um recém-nascido que tenha características mais específicas que aí sim um pediatra é necessário. E mesmo crianças acima de 8 anos ou 30 quilos que tenham alguma patologia que não nos pareça adequada, nós vamos encaminhar para o especialista. Bom, a princípio o atendimento será de segunda a sexta horário comercial. Exatamente. E a ideia é que a gente na medida que todos os horários forem preenchidos a gente amplia por exemplo até as 8 da noite depois até as 10 vai depender da demanda. Isso. E a gente tem área física para poder também criar um espaço só para uma sala de espera só para o Express que é algo que já está sendo programado com uma estrutura um pouco diferenciada, com uma espécie de uma lan house para a pessoa ficar ali. embora vai permanecer pouco tempo na sala de espera o projeto todo da Express que a gente pretende replicar em vários locais é bem diferenciado. Inclusive o próprio site que a gente está estruturando para que logo venha a ser colocado no ar ele vai permitir que a pessoa entrando no site já decida qual unidade da Consumédia que ele vai preferir de acordo com a sua conveniência de localização ou mesmo de urgência tenho agora para daqui a meia hora lá em São João eu prefiro ir em São João do que esperar duas horas de atendimento daqui não tem problema ele vai saber todas as unidades qual o médico que está atendendo qual o número do CRM dele vai poder já fazer o seu agendamento ali mesmo vai poder pagar com cartão de crédito pelo site e vai já fazer uma pré-consulta dando suas principais queixas passando algumas informações clínicas altura, peso então a gente já vai ter um prontuário já pré-preendido para que tudo seja mais rápido e ainda para chegar na sala de espera vai poder ter um computador caso ele precise aproveitar para fazer alguma outra coisa então tudo para usar a tecnologia a nosso favor facilitando a vida do paciente aqui em Brusque vai ser no mesmo endereço da Consumédia mas com um espaço diferenciado ou o mesmo espaço? o espaço em si é o mesmo nós pretendemos na medida que a demanda começar a se tornar mais frequente transformar uma das duas excepções exclusiva para a Express muito bem estou conversando aqui com o médico do trabalho doutor Jonas Sebastiani nós vamos ao intervalo comercial e na sequência retornamos com a última parte do programa Estúdio Mais programa de Irley Silva é o Estúdio Mais programa de Irley Silva aqui com o doutor Jonas Sebastiani que falou aí na primeira fase do programa do Consumédia Express algo mais gostaria só para destacar mais alguma coisa que porventura nós deixamos fora dos nossos questionamentos doutor vou fazer um pequeno merchan falando do número do WhatsApp que é algo que no primeiro momento as pessoas vão ter que se acostumar para poder gravar no seu celular e depois que gravou não precisa mais lidar com isso com esse número então é 99222 7854 99222 7854 esse é o WhatsApp através dele vocês podem não só marcar as consultas mas tirar qualquer dúvida que vocês tenham sem contar também o próprio site da Consumédia que é consumédia.media.br aí barra express tem também as explicações específicas desse serviço do express bom está começando exatamente nesta quinta-feira que nós estamos fazendo esse programa inédito aqui com o doutor Jonas a primeira Multifé que é uma feira multissetorial inclusive a sua empresa ela tem um taco stand a partir de hoje até domingo nessa Multifé e inclusive no sábado se não me falo a memória sábado só para confirmar o doutor Jonas faz uma palestra qual é o tema da palestra? então eu gosto muito de palestrar gosto muito de ter contato com o público durante a minha formação acadêmica eu trabalho bastante com pesquisa e com atividades educacionais também de aula em cursinho para vestibular ideal também aqui na Unifeb na Univale gosto muito dessa interação com alunos e até pela medicina do trabalho é muito comum eu preferir palestras em empresas e às vezes eu gostaria de ampliar digamos o meu público para que pessoas que não sejam vinculadas às empresas que nos honram com a inserir nossos clientes também possam ter acesso a algumas informações e uma palestra que tenha tido uma boa aceitação eu já tive esse tempo no Rio Grande do Sul fazendo essa mesma palestra é uma que fala sobre empreendedorismo gerenciando a carreira com afetividade quebrando um certo paradigma de que amigos amigos um negócio da parte ou que trabalho é algo que não pode ser conflito com afeto algo sério no sentido de ser algo cisudo algo que não interfere a parte emocional ou que é totalmente racional eu penso que isso não é a melhor maneira de abordar e essa quebra de paradigma tem a ver com a minha experiência pessoal de ter aberto a Consumed em grande grande parte para poder experimentar durante essa minha encarnação a possibilidade de praticar aquilo que eu sempre acreditei do amigo os amigos negócios também então os meus dois sócios a doutora Cristiane e o doutor Daniel são profissionais do mais alto gabarito e que reproduzem bem isso que eu sempre acreditei de que exatamente por sermos amigos e sócios a gente tem que ser mais profissional ainda para não botar em risco a amizade e não o contrário ah, são os amigos então vamos relaxar porque vai ser relevado o fato de ser amigo então algum erro alguma negligência vai ser relevado isso não é parte da nossa prática e eu vou tentar explorar um pouco esse tema e tentar provar para as pessoas que vale a pena experimentar essa ideia de que a tal da realização profissional que é um tema muito pouco em voga atualmente se fala muito com as redes sociais e tal em sucesso relacionado principalmente a questões financeiras monetarização do sucesso mas em mim eu falo um pouco em realização realizar profissional profissionalmente gostar do que faz sentir orgulho do que faz então é isso que eu vou tentar abordar refletir não trago soluções mas trago algumas reflexões e um pouco da minha experiência pessoal nesse trilhar de carreira que pode de alguma forma ajudar principalmente os mais jovens a terem algumas ideias novas que possam de repente se enquadrar dentro das suas ambições então por gentileza adiante alguma coisa para que nós fiquemos curiosos e possamos já no sábado participar dessa palestra dentro dessa teoria de que amigos, amigos negócios também que tipo além da sua experiência com os seus sócios aí na empresa que tipo de outros exemplos podem ser colocados para que se faça essa reflexão existe uma historinha que alguns de vocês devem conhecer relacionada a história do abacaxi então é um dos exemplos que eu cito de que muitas vezes na nossa frente surgem oportunidades oportunidades de mostrar a nossa capacidade dentro de uma empresa então quando eu falo empreendedorismo não significa obrigatoriamente a pessoa abrir a sua própria empresa empreendedorismo empreender na sua carreira gerir a sua carreira inclui também como funcionário público como um profissional de trabalho em uma empresa ou qualquer então lá dentro vai sentir oportunidade de oportunidade de uma lâmpada queimada que foi lá e trocou a lâmpada se houver claro não tiver alguém que uma rotina que impeça de trocar a lâmpada resolve isso no caso esse do abacaxi a historinha é basicamente assim um indivíduo que está algum tempo em uma empresa chega no seu chefe e pede um aumento e aí ele ao invés de responder diretamente sobre esse questionamento ele pede para uma outra pessoa vir aliás faltou um detalhe ele pede aumento porque ele ficou sabendo que um outro colega que está muito pouco tempo na empresa já recebeu aumento ele poxa mas como é que ele não recebeu aumento e ele recebeu e assim chegou daí o empresário chama então essa pessoa que recebeu aumento esse mais jovem mais jovem na empresa e pede para que não desculpa eu estou perdendo desculpa posso se redomar na verdade ele pede para que o empresário pede para aquele que está pedindo aumento que vá até uma quitanda uma fruteira e veja se tem se tem algum abacaxi para fazer para fazer uma salada de fruta um suco e tal e aí esse funcionário vai e vem traz uma resposta depois de 10 minutos de que tinha abacaxi e assim pronto e essa foi a resposta aí ele chamou outro funcionário aquele que recebeu aumento e pediu a mesma tarefa e pediu e pede então para que o funcionário mais antigo aguarde quando volta esse funcionário ele diz olha tem abacaxi mas também tem laranja tem outras frutas diz o preço do quilo de cada uma quanto que ele consegue desconto se a laranja for descascada se o abacaxi for descascado uma série de informações que não eram aquelas mínimas que foram exigidas na primeira pergunta essa é a diferença encantamento fazer mais do que é a obrigação isso é uma oportunidade de se destacar e isso todo instante a todo instante aparece de pegar um papelzinho que caiu fora do lixo e botar dentro do lixo mesmo que nem você está vendo então a pessoa vai ter oportunidades de mostrar que ele está comprometido que ele faz mais do que aquilo que ele considera a obrigação isso são oportunidades corriqueiras e que as pessoas muitas vezes se desprezam nesse sentido que eu mas eu sabe que baseado nessa tua colocação doutor Jonas eu faço aqui uma reflexão até porque por exemplo eu aqui na TV sou um dos mais antigos é lá na na Rádio Cidade eu sou o mais antigo hoje em atividade o que eu vejo é que esse comprometimento é muito parecido com uma coisa de parecer ser o espaço seu é ter amor no que está se fazendo e que essa geração que está aí essa nova geração essa geração não me parece ter muito comprometimento nas coisas e trabalhar somente naquele horário olha o meu horário é esse eu só faço até aqui se alguém pedir para se fazer algo fora não faz vou falar na minha área jornalismo olha eu sou jornalista há 24 horas mesmo que eu não esteja em atividade naquele momento mas se eu estou passando num local e algo está acontecendo que merece ser noticiado eu tenho que parar e fazer uma foto fazer uma entrevista fazer uma matéria entendeu mesmo não não sendo eu o plantonista não sendo eu o cara que está no horário mas é uma coisa que poucos tem essa essa sensação claro que são profissões atividades diferentes né mas isso eu vejo como uma dificuldade hoje de se conseguir colocar na mente das pessoas o senhor acha que é possível mudar esse essa sensação que pelo menos eu estou pensando aqui que se vê essa falta de comprometimento eu concordo contigo que a minha percepção é que também existe uma uma predominância de pessoas com essa visão mais segmentada tipo é aquilo e deu só aquilo que eu tenho que fazer nada mais e mesmo às vezes no mesmo próprio ah disse aí só pediu para eu fazer tal coisa que não era da minha elenco de tarefas isso é exatamente o contrário do que a gente está falando deu oportunidade de mostrar que ele se destaca de comprometimento com a empresa eu acho que isso tende a reverter tende a reverter porque as empresas estão valorizando cada vez mais daquelas pessoas que mostram comprometimento e vão sempre se destacar quem quiser ir para frente obviamente vai ter que mudar a forma de conduta que hoje parece que predomina diferente daquilo que a nossa geração vivenciona esse horário da sua palestra qual é? 14h30 deste sábado esperamos que a gente tenha um bom público sem vagas então é importante que se entenda que é necessário por ser uma quantidade limitada de assentos entrar em contato acessar o site do evento que é multifair .com.br e lá acessar a parte de palestras e fazer a sua inscrição todos os que forem inscritos e comparecerem vão receber por e-mail um certificado vai haver também um sorteio na palestra acho que vai valer a pena palestra que a pessoa vai gratuitamente tem outras palestras bacanas também tem uma palestra por exemplo depois à noite às 20h30 de moda que é algo que é predominante aqui na região a indústria da moda é muito forte com a minha esposa Daniela Colzani do Instituto de Montamburgo também convido todos a assistirem façam suas inscrições no mesmo site multifair.com.br e aproveitem essas oportunidades de uma palestra gratuita com pessoas que tem algo a ser transmitido falando nessa coisa da moda até por ser hoje o marido companheiro de uma estilista famosa é verdade eu estive lá em Milão e vi um dos feitos dela lá na escola Burgo com o mestre Burgo não te passou nada assim de interessar-se por moda também porque você procura se vestir bem a gente quando viu você chegar aqui realmente chegou impecável e é também uma é também uma alguma coisa desse convívio com a Dani claro influência está mudando bastante totalmente quantas vezes você foi a Milão já? Milão duas vezes duas vezes e já foi suficiente para sentir o clima de moda aquele glamour da coisa eu acho que o nome Milão já vem do Mil fui duas vezes quando eu chegar em Mil pode ser que eu tenha melhorado o mercado é porque são dois lugares que a gente vai na Europa que você fica você começa a se olhar para assim e dizer meu Deus como é que eu estou visto é Milão e Paris é exatamente Milão e Paris impecavelmente com os títulos bem diferenciados mas que realmente tem que ter uma produção em cima daquilo não é qualquer coisa até o que é mais jogado tu sabe que ele fez de um jeito jogado não foi por acaso exato não é por acaso então não eu fiz questão de fazer essa colocação porque hoje o Jonas é casado com a Dani a Dani com o Sunny e que eu fico imaginando quando ele chegou aqui na TV que nós da TV olhamos poxa vida mas peraí assim né parabéns obrigado honrado e agradeço a Dani pela consultoria gratuita verdade muito bem comecei aqui com o doutor Jonas Sebastiani doutor Jonas muitíssimo obrigado é bem legal esse convívio é muito da vontade tanto aqui quanto na rádio e na medida que for útil a minha presença será sempre uma honra e um prazer conviver contigo da mesma forma doutor Jonas Sebastiani é sempre um parceiro da gente da imprensa aqui na TV Brusque lá na Rádio Cidade enfim e sempre uma boa conversa com ele amigo assinante da TV Brusque um grande abraço e até o próximo programa com mais um assunto de interesse na próxima semana até mais tchau 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 tchau